O Estado de Sergipe tem 75 municípios. Dos 75 municípios, apenas Poço Verde, Poço Redondo, Muribeca, Amparo do São Francisco, Telha e Cedro de São João conseguiram cumprir com as metas estabelecidas no IDEB para o Estado de Sergipe. Evidentemente, isso nos coloca diante daquilo que é o fundamental, que é a prioridade, é fazer com que a escola, tanto a escola que o governo estadual mantém, a escola pública estadual, quanto a escola pública dos municípios, mantida pelos municípios, possa cumprir a sua missão, possa cumprir as suas responsabilidades. É isso que nós temos que atacar e fazer. Esse é um problema do interesse de toda a sociedade. Esta é uma responsabilidade de todos os governos, do governo estadual e dos governos dos 75 municípios sergipanos. Esta é uma responsabilidade que envolve todos os gestores escolares. Esta é uma responsabilidade a ser compartilhada com todos os professores. Esta é uma responsabilidade a ser compartilhada com pais de alunos e com alunos. Esta é uma responsabilidade a ser compartilhada com todos os agentes ativos da sociedade sergipana. E nós não podemos continuar assistindo passivamente o fracasso da escola.